E aí meus consagrados, hoje eu vim falar de novo sobre o meu vídeo de jejum de 24 horas porque eu recebo muitas, 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 muitas perguntas no Instagram mas eu não tiro a sua razão, eu só falei merda naquele vídeo então tá tudo certo, hoje eu vou passar todo o bisu do que aconteceu então pra quem não sabe eu fiz 15 dias de jejum 24 horas jejum 24 horas não é ficar 15 dias sem comer foi 15 dias fazendo uma única refeição por dia ou seja, 24 por 24, uma única refeição eu só almoçava no caso o motivo de eu ter feito o jejum de 24 horas eu estava num efeito platô, eu perdi 23 quilos eu tinha já perdido uma certa quantidade de peso e não estava conseguindo emagrecer então eu acabei fazendo jejum que eu já praticava eu só acabei estendendo o horário de jejum que eu fazia a dúvida que mais perguntam é quantos quilos eu perdi nesses 15 dias? eu perdi 5 quilos 5 quilos muita gente diz que 5 quilos não é nada 5 quilos, pega 5 quilos de arroz segura e salta no chão aqui e salta do seu corpo se eu perdi 5 quilos é o que eu perdi como eu fazia esse jejum? eu fazia uma única refeição às 1h30, 2h da tarde porque assim eu treinava às vezes de manhã e às vezes à noite ficava mais próximo dos dois treinos pra mim também não sentia tanta fome porque eu treino 9h da noite ou treinava 10h da manhã o que eu comia no jejum? eu não reduzia a quantidade significativamente eu estava fazendo uma única refeição, meu irmão eu tinha que comer relativamente bem então o que eu fiz? eu comia ovo eu gostava mais de comer carne com ovo cozido carne ou frango ou ovo ou um pedaço de frango um pedaço de carne ou um frango com ovo verdura normalmente eu colocava brócolis que era a única coisa que eu como cenoura, esse tipo de coisa batata doce ia com arroz ou feijão ou arroz e feijão só diminui a quantidade eu comia também uma fruta depois dela uma dica é muito importante, gente faz mindful eating o que é isso? comer com atenção plena é você saborear a sua comida eu notei que foi uma coisa que realmente gente, é outro estilo sério você fazer mindful eating é você apreciar é você cortar o seu franguinho e comer devagarzinho sentir os temperos imagina todos os benefícios que aquela proteína está trazendo pra você desliga o celular foca na tua comida come devagar come com garfo e faca come num prato reto gente, é muito agradável não é uma coisa ruim é uma coisa boa importante também falar que como eu bebia 5 litros de água 5 às vezes eu bebia 4 gente, é isso é o que tem pra hoje eu também me fazia bebia 6 litros de água não bebia 5 bebia 4 bebia 3 mas eu estipulava pra vocês verem que não é mentira minha eu aderi pra minha vida eu encho esse negócio que é 2 litros e meio e coloco um copo de 200 ml eu bebia essas de 200 ml naturalmente porque 200 ml não é nada só que de 200 e 200 esses de 2 litros vão embora voado eu bebia 200 ml fracionado até o horário do almoço 2 litros e meio que no caso é o tamanho desse negócio aqui e depois do almoço esperava uma hora e começava a beber água de novo água é tudo tudo na vida do cristão é água, meu irmão agora vamos falar das vantagens e desvantagens que eu percebi com esses 15 dias de jejum primeiro vou falar das vantagens porque é bom começar com coisa boa a primeira vantagem que eu percebi gente é que é um emagrecimento imediato então você sobe na balança você vê você vê fisicamente não é aquela coisa que você fica caralho tô perdendo peso mas onde é que eu tô perdendo? porque eu tô gorda não cara, é sério as roupas afrouxam muita gente vai dizer assim ah, mas nada porque foi líquido você perdeu ok, eu não quero saber mas o emagrecimento é imediato gente os resultados são muito muito evidentes nesse período de jejum você realmente você nota que são 5 quilos diferenciados eu notei também uma coisa que vai bem além assim é concentração gente, eu fico muito concentrada no que eu tô fazendo entendeu? isso vai além do exercício vai da vida mesmo se eu tô fazendo uma coisa eu fico muito tudo muito aguçado eu acho que é por isso que as pessoas meditam faz jejum e oração esse tipo de coisa acho que é porque você fica assim você fica aguçada um benefício assim incrível uma vantagem muito massa que eu achava assim puta merda isso é top é o desempenho no treino cara, sério assim o desempenho no treino não tenho palavras pra dizer eu suava bastante eu levantava não é que eu levantava muita carga porque eu não sou de levantar carga mas eu executava meu exercício de uma forma de uma forma linda eu fazia o meu treino completo e eu sentia que isso veio do jejum entendeu? tanto que eu saia da academia e ainda tava com gás pra fazer várias coisas assim esse é o ponto forte que eu vi mesmo do jejum vamos falar agora das desvantagens a primeira desvantagem que eu achei é que nos primeiros três dias realmente é sofrido você sente tontura você sente náuseas dependendo da pessoa eu senti eu senti então se você sentir é normal vai acontecer você está sem se alimentar por longos períodos principalmente pra quem não tem o hábito de fazer jejum eu já fazia então ainda foi relativamente mais tranquilo é mau humor cara, eu escolhi a babatela por um dos meus cachorros que eu não tinha culpa de nada mas aí com bom senso tudo se resolve entendeu? você só vai ficar assim impaciente com algumas coisas tá? você se sentar um pouco mais rápido mas é só no início também depois passa tudo é costume como eu falei a boca amarga muito mas eu vi que isso é um processo de cetose que é quando o seu acho que cetose é quando você está usando a gordura como fonte de energia não sei se é exatamente isso mas enfim é um processo de cetose a última desvantagem que eu achei foi que em mim atacou um pouco da minha gastrite mas eu notei que foi quando eu levei muito por muito tempo entendeu? muita gente pergunta o que é que é liberado pra tomar no jejum chá café sem açúcar chá sem açúcar também água e eu acho que deve ter mais coisa os chás que eu tomava muita gente perguntou que no início do vídeo eu tomava um chá eu fazia um chá de mistureba de coisas naturais que era com a composição do Redufit sabe o Redufit? o remédio? eu li a composição os chás que tinha aí eu comprei tudo fiz o chá de carne do mano super eficaz realmente e inclusive o chá tira a fome gente sério eu tomava assim eu resumo no carquejo no Sene de manhã eu tomava esses chás de manhã chá preto também chá verde pra quem gosta eu não tomava porque tem o lance da gastrite e a noite gente ó fiel chá de erva doce então é basicamente isso eu espero que eu não tenha deixado nada passar se vocês tiverem alguma dúvida pode perguntar aí que se eu não souber minha filha com certeza alguém vai saber e eu vou deixar aqui algumas dicas que eu aprendi nesses 15 dias de jejum não fale que você está fazendo jejum para as pessoas até os passarinhos da rua vão lhe julgar vão dizer que você é louco tá morrendo de fome não sei o que não veja o jejum como uma forma de punição se você já fazer o jejum achando que você está se punindo aquilo vai ser os seus piores dias você vai ter dias negativos cara esse que é top sinta orgulho de si sinta orgulho das suas conquistas e do jejum fez um jejum concluiu tá chegando a hora do almoço meu Deus eu sou muito foda puta que pariu mais um dia de jejum caralho que cara que mulher incrível porra meu irmão eu sou muito gostosa muito maravilhosa transão puta que pariu sinta orgulho de si você é essa pessoa ah essa dica que é top ocupa o tempo faz tudo passeia com teu cachorro vai limpar o teu guarda roupa gente ocupe o tempo senão você realmente vai ficar pensando em comida você vai ficar pensando no jejum você vai pensar mal no jejum esse aqui ó é o melhor tente dormir cedo tente dormir cedo tente estipular horários porque a noite é o bicho que pega que é esse chacho esse espírito que bate na gente de comer até as panelas uma observação que eu tenho a dizer é o seguinte não faça não faz o jejum por muito tempo se você está vendo aquilo de forma negativa porque se você vê como uma punição o jejum intermitente ele é 8 ou é 80 ou você vai virar um expert coach em jejum ou você vai virar um compulsivo alimentar você vai comer tudo sei que muita gente vai se identificar com isso você vai estar sem fome você vai comer tudo e você vai recuperar tudo que você perdeu entendeu? então estipula um tempo e fala assim ah vou fazer uma semana porque realmente eu quero isso pra mim eu sou maravilhosa eu necessito desses dias eu quero estou apta a fazer esse jejum então é isso eu espero que vocês vejam gostado desse vídeo gente, dá um like sério se inscreve nesse canal aí e eu pretendo trazer mais vídeos sobre isso sobre as minhas experiências gente aí vivendo, aprendendo e reapastando os conhecimentos né então até o próximo vídeo é isso